Oi gente, eu sou Ivan Ivanovitch e essa é a aula 10, a décima aula da nossa oficina de fotografia das oficinas culturais aqui de Paranaguá. Hoje eu me programei para apresentar a vocês dois programas de tratamento de imagem bem básicos, bem simples e bem fáceis de serem usados. Que são fotos do Windows, da Microsoft, que é um programa nativo do Windows, um programa que já vem instalado com o Windows 10 e também vinha com o Windows 8. Então é um programa que está disponível na maioria dos computadores, de quem tem computador com Windows. E tem um outro programa que é um pouquinho menos básico, um pouquinho mais, que tem mais recursos, mas que também não é muito difícil de lidar, que é o Photoscape X. Então vamos lá. Bom gente, essa é a interface inicial do Photos. Ele é um programa bem simples de usar mesmo. Quando você clica em cima de uma foto, eu estou aqui numa pasta com fotos, quando você clica em cima de uma foto, ele já abre automaticamente. Então ele já vem programado para funcionar. ele já vem programado para abrir as fotos. Basta clicar em cima das fotos. E a navegação nele é muito simples, porque eu vou dizer que você tenha 10, 20, 100 fotos numa mesma pasta, é só ir passando aqui que vai indo sempre para a próxima foto. Então eu vou escolher uma dessas fotos aqui. Essa é uma foto que eu fiz do pôr do sol. Só de passar no scroll aqui, ele já... Eu fiz uma série de fotos do pôr do sol com a câmera simples que eu tenho, uma câmera compacta, que é uma câmera que eu uso na água. Então, e essa câmera faz umas fotos bacanas do pôr do sol, apesar de ela não ser uma câmera profissional, muito pelo contrário, está longe de ser uma câmera profissional, mas isso não impede dela fazer fotos legais, tá? Então, na medida que eu vou passando pelas fotos, já aparecem alguns controles aqui em cima. Por exemplo, eu posso eliminar as fotos que eu não quero, eu posso favoritar as fotos que eu gosto mais, eu posso rotacionar a foto que esteja numa posição que não foi aquela que eu fotografei, né? E eu já posso aqui recortar a foto, reenquadrar a foto, tá? Basta eu clicar aqui nesse ícone que já aparece aqui, ó, essas quatro bolas brancas nos cantos aqui, que são aonde eu vou puxar essas fotos, tá? Então, essa foto aqui já está em 3.2, 3x2, tá? Que não é a resolução original, a proporção original dessa câmera, mas já está aqui, tá? Mas mesmo assim, ó, eu posso... Se eu mantenho a taxa de proporção, quando eu ponho no personalizado, ela fica sem taxa de proporção. Daí, para onde eu levar o cursor, ele vai, ó, então ele quebra a proporção da foto. Mas não é isso que eu quero, tá? No momento, pode ser isso que eu quero. Eu quero manter em 3x2, ó. Então, eu reduzo um pouco a foto e eu posso montar ela como eu quiser, tá? Então, retomando a regra dos terços, a minha intenção com essa foto aqui é manter o sol, mais ou menos aqui nesse terço de baixo, e esses pássaros nesse outro terço aqui de baixo, nesse ponto de interesse, tá? Na medida que você vai tratando, você tem que salvar cada alteração que você fizer. E se você não tiver seguro da alteração que você fez, você pode escolher aqui salvar uma cópia que vai criar um novo arquivo do software. Do software não, da foto. Essa foto aqui já está bem equilibrada em cor e etc. Mas eu posso aqui, ó, tem muitos filtros já, né? Ó, preto e branco, né? Similares ao que tem no Instagram e outros, né? Tá? Eu não tenho... Eu não tenho... Intenção de usar nenhum filtro, então vamos lá. Voltei pra cá. Ó, editar, ajustes. Aqui é mais, digamos que é mais profissional. Aqui, ó, da claridade, abre, contraste, né? Exposição. Né? Realces, que às vezes nunca fode pôr do sol, é bom você baixar os realces, que você enxerga melhor. Né? Sombras, que eu posso clarear essa parte aqui que está mais escura. Tá? E também posso trabalhar aqui as cores, ó, a tonalidade, vai mudando a tonalidade pra mais amarelado, mais avermelhado. Né? A intensidade, né? Tá? Brilho. Tá? Vinheta, que é a gente escurecer as bordas ou clarear as bordas. No caso aqui fica melhor escurecer um pouco as bordas. Tá? Então vamos salvar aqui. Eu vou pegar uma outra foto aqui pra fazer um tratamento, né, diferente. Mas é uma foto de pôr do sol também, tá, gente? Então, essa foto é uma foto de pôr do sol. Ó, só que eu tô mais distante aqui, ó. É... Né? O enquadramento tá diferente. Tá? Essa foto eu não tratei ainda. Uma das coisas legais desse programa Fotos é exibir, ó, informações do arquivo. Ele tem tudo aqui, ó. Então, essa foto foi tirada no dia 23 de julho do ano passado. Né? Aqui, ó. As 17h36, quer dizer, minutos, horas e minutos em que a foto foi tirada. O tamanho da foto na memória do computador ou da câmera é 5.6 megabytes. A dimensões aqui é em pixels, tá? Então tem 4.608 pixels por 3.072. Que dá aí 3x4, 12, 12 megapixels mais um pouquinho. Aqui, gente, ó. Essas informações são muito importantes. A velocidade da câmera. 1 barra 250 avos de... 1 barra 250 avos, né, de segundo. F é abertura. Então tava... Ó, não tava tão aberta. É f8, tá? A distância focal aqui é a 14 milímetros, porque ela não é uma... Essa câmera é uma câmera amadora que eu tenho. Uma câmera que eu uso pra água, tá? É uma Fujifilm FinePix XP 130. Tá? Tá aqui, ó. Tá? Aqui é onde ela tá no computador. Enfim, então isso ajuda bastante a gente. Mesmo as fotos de celular vai ter essas informações aqui, tá? Algumas... Alguns celulares... Algum... Acho que... iPhone, por exemplo, não guarda essas informações. Mas os outros guardam. Aqui, ó. Vamos reenquadrar essa foto aqui pra ela ficar mais, ó. Taxa de proporção, tá? 3 por 2. Ó. Então eu vou colocar aqui o nosso sol bem no ponto da regra dos terços. Tá bom? Ó. Então é lógico, gente, que cada vez que eu faço esse tipo de recorte na fotografia, eu perco resolução. Né? Eu perco resolução, porque a foto, ela já não vai ter mais a mesma dimensão. Ó. Eu salvei ela, então eu vou mostrar lá pra vocês, ó. Ó, as dimensões da foto mudaram. O tamanho dela diminuiu drasticamente. Tá? Mas tudo bem. Se eu tenho, digamos, uma gordurinha aí pra queimar, eu posso fazer isso. Tá bom? Ó, aqui tem todos os mecanismos, ó. Redimensionar é quando a gente quer simplesmente diminuir o tamanho da foto como um todo, pra ela ficar mais leve. Abrir com... Posso abrir com outros, né? Outros programas. Se eu faço uma série de fotos, eu posso colocar aqui uma apresentação de slides, né? Ou eu posso vir aqui no editar. Ó, tem os filtros e tem os ajustes. Os ajustes aqui eu já, né? Eu já trabalhei com vocês um pouco, ó. Aqui, ó. Tá? A foto de pôr do sol, quando ela fica muito clara, a gente tira um pouco, ó. A exposição, ela melhora. Tá? Então, vou, tô alterando a foto aqui em detalhes, né? Em coisas simples, fáceis, práticas, que é brilho, contraste, reenquadramento, né? Então, usei aqui o Fotos. Tá? Gente, essa é mais uma apresentação do programa pra vocês. Eu recomendo que vocês peguem as fotos de vocês, coloquem no computador, quem tiver, lógico, Windows, né? Quem tiver computador que tenha esse programa, coloquem as fotos de vocês lá e vá experimentando esses tratamentos. Tá bom, gente? Tá, gente. Agora a gente vai olhar aí o básico, né? Do Photoscape, que é o segundo programa que eu recomendo pra vocês. Tá? Ó, o Photoscape, ele tem esse espaço aqui pra tratamento, pra posicionar a imagem e tratar. E ele tem esse espaço aqui que funciona como um espaço de navegação do Windows Explorer. Tá? Então, gente, pra achar as fotos aqui, ó, você abre as fotos pelo próprio programa, ó. Quando você entra, você vem aqui, por exemplo, Bibliotecas, né? Normalmente as fotos ficam em imagens. Tá? 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 Aqui são as pastas onde eu tenho as minhas fotos. Então, essa aqui é a mesma pasta que eu tava usando lá no Photos. Tá? Ó, elas estão aqui embaixo, essas miniaturazinhas. Tá bom? Essas miniaturazinhas aqui, a gente clica em cima de uma foto, ela vem e abre aqui nesse painel principal, ó. Tá? Tem até um zoom aqui, ó, pra gente, né? Pra gente... Ó, e por aqui, ó, eu vou navegando nas fotos. Tá? A princípio, comecem aqui pelo editor. Tá? Aqui em cima, ó. O visualizador é, bom, enfim, visualizador. Recortar saída é quando a gente quer tirar o fundo de alguma foto, mas isso não é nosso caso agora. Pra fazer tratamento em lote, ou seja, pra fazer a mesma alteração em várias fotos, também não é o nosso caso. Colagem e combinar é pra você juntar duas fotos numa só, criar GIF, né? GIF, GIF, enfim. Então, e ferramentas aqui é pra você organizar aqui a sua interface. Tá? Então eu vou colocar meu... Isso, aqui. Vamos lá, vamos passando as fotos aqui, eu vou escolher alguma pra gente dar uma tratada. Ó, gente, eu falei pra vocês antes da questão do horizonte. E eu não tinha, eu não mostrei nada lá no fotos, então eu vou mostrar aqui do horizonte, tá bom, gente? Ó, eu tô aqui no editário, coloquei essa foto que ela tá com o horizonte torto. Aí, ó, tem essas ferramentas aqui, ó, né? Inverter, retificar, tá? Nós vamos aqui, retificar, tá? Aqui é quando a foto tá em pé e a gente quer ela deitada, enfim, vamos aqui no retificar. Olha que bacana. Ele abre essa janelinha aqui, ó, da retificação com todas essas linhas pontilhadas aqui, que elas ajudam a gente a perceber onde está o horizonte. Ó, e a gente vem virando aqui em graus, ó, por essa barrinha, até deixar esse horizonte mais reto. Tá? Ó, não chegou a ser dois graus, mas já faz uma diferença. Tá? Vamos... Dois graus, pronto. Dois graus. Então, a foto já tá no tamanho certo. Tá bom, gente? Aí, ó, ele tem uma porção de... Ferramentas aqui, ó. Tá? Ó, tem um HDR aqui que dá pra usar, ó. O que que é HDR? O HDR é High Dynamic Range. Então, o HDR, ele procura mostrar as partes mais claras e as partes mais escuras, pra que a foto fique, né? Então, ela já dá um... Ah, mas eu achei que o HDR tá exagerado. Então, eu venho aqui e diminuo. Tá? Ó, saturação. Quando a foto tá meio chocha, a gente dá uma sobrinha na saturação, que daí vai dar mais cor na foto. Cuidado pra não exagerar, tá, gente? Isso, né? Tem muitos controles aqui, ó. Ó. Tá? Esse aqui era o amanhã de sábado, meio nublado. Então, é no natural que o Paranaguá fica meio chocho, assim, o rio fica chocho. Quando o céu tá azul, esse rio muda completamente. Tá? Então, ele tem uma porção de controles que a gente pode ir usando aqui com parcimônia, tá, gente? Tá? Ele tem várias, 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 várias funções. Né? A foto, ela tá meio... É, meio não. Ó. Tá, mexeu uma porção de coisa aqui nas cores. Então, eu venho aqui e aplicar ou comparar. Olha como era original a foto. Olha como tá agora, ó. Só clicar em cima que parece antes e depois. Tá? Ó. Daí eu aplico. Pronto. Essa parte está salva. Né? Mas isso não quer dizer que eu vá perder o arquivo original. Eu posso ainda salvar com outro nome e depois o arquivo original fica. Volto aqui no editar. Ó. Posso aqui vir no cortar. Ele funciona diferente. Não é pegando nos cantos. É eu fazendo aqui, ó. A proporção que eu quero. Aqui tá com corte livre. Eu não quero corte livre. Eu quero 3 por 2. Então, vamos lá. 3 por 2. Ó. Que bacana. Então, como a foto já tava em 3 por 2. Ó. Né? Ó. Se eu quiser centrar mais, fechar mais nos barcos, né? Ó. E por aí vai, viu, gente? São transformações simples, assim. Ah, depois tem uma série de efeitos, tá, gente? E efeito você usa numa situação muito especial. Tá? Muito especial. Tá? Porque ele vai dessegurar completamente a imagem. Tá? Ó, ajustas. Tem redução de ruído. Tem granular a foto. Ó, vinheta. O que que é a vinheta? Já falei lá no outro. Né? É a gente colocar esse canto aqui mais escuro. Tá? Tá? Bacana. Cor seletiva. Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Tá? Escolhi uma cor. Eu posso deixá-la preto e branco. Ó. Aqui tem a opção de efeitos que são só do profissional. Aí teria que comprar o software. Não é caro, tá, gente? Mas aqui a maioria das coisas eu não comprei. Eu uso a versão grátis. Ele não fica toda hora pedindo pra comprar. Tá? E é bem tranquilo. Bem tranquilo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do... Do fotos também. Ó. Colocar o... Ó. Não foi salvo. Não, não vou salvar. Ó. Tem o cachorrinho aqui. Tem algumas coisas, gente, que a gente, ó. Põe cor mágica. Às vezes ele pode resolver sozinho. Tá? Ó. Ó o linguinho aqui. O cachorrinho. Ó. Ó. Um antes e depois. Já, ó. Já avivou a foto muito. Tá? Então, são coisas simples, gente. Que a gente, né? Tendo um pouquinho de controle de um programa... A gente consegue fazer, ó. Olha como a foto original tava xoxa, apagada, lavada. Ó. Já dá uma vida pra foto. Já dá uma vida pra foto. Tá bom? Eu posso entrar em Lightroom depois. Entrar em outros programas, né? Até no Photoshop, se for o caso, né? Mas eu acho que esses dois programas, basicamente, pra quem tá no básico... É muito básico, né? Esses dois programas, pra quem tá iniciando, eu acho eles super bons, assim. Porque, pra fotos não profissionais, assim, eles são leves, eles são gratuitos, né? Pra eu ensinar o Lightroom, bom... Ou você vai pra pirataria ou vai gastar aí 50, 60 reais por mês. Aqui é o preço da mensalidade do Lightroom. Então, não é o caso. A não ser que a pessoa esteja se profissionalizando, né? Na fotografia. Mas, mesmo assim, gente, esses dois programas ajudam bastante, mesmo até pra mim, que uso do dia a dia o Lightroom. Porque, às vezes, você já tem uma foto tratada e você quer só fazer um pequeno, né? Redimensionar, cortar, né? Uma foto que já existe, que você já fez, já... Ou no caso dessas fotos ali, que são feitas em máquinas não profissionais, que elas já vêm em JPG, já vêm fechadas da câmera, etc. Tá valendo esses programas aí, tá? Pra foto de celular também, ajuda bastante. Ajuda bastante. E o importante é se acostumar a mexer nisso. Também tem programas para celular, para tablets, né? Enfim, tem pouco uso hoje em dia, mas... Tem condições de você já dar uma editada nas fotos no celular. Se bem que eu gosto do computador, porque você tem uma tela maior, você tem uma condição melhor de ver a imagem, mas... Quando eu quero uma foto mais, que eu quero ter segurança da foto, eu trato no computador. Tá? E não no celular. Mesmo que eu tenha tirado no celular, eu transfiro ela para o computador. Tem jeito de fazer isso, fácil. Né? Só ligar um cabinho aqui, achar as pastas. Mas a gente vai tratar disso outro dia, tá bom? Então, por enquanto é isso, eu me despeço e nós vamos para a monitoria na quinta tarde, tá bom? Quinta, 5 horas, monitoria. Espero vocês.